Então, o PCO, que defende a liberdade de expressão, defende a liberdade do trabalhador escolher se ele quer tomar vacina ou não, defende que o trabalhador não pode ser demitido se não quiser tomar vacina, defende a Palestina, o povo palestino, a guerra do povo árabe, está sendo acusado de ser nazista. Enquanto isso, eles até picharam a nossa sede em São Paulo. Enquanto isso, a esquerda em Nova York, a gente tem aqui um grupo da esquerda chamado Washington Brasil Office. Esse Washington Brasil Office é apoiado pela Open Society, ou seja, recebe dinheiro do imperialismo, eles apoiam a vacina obrigatória, eles estão começando uma campanha, se a Laís puder colocar isso, esse é o Washington Brasil Office, eles são um grupo totalmente identitário, que recebe dinheiro do Open Society e de outras instituições como a GIF, a Fundação Bradesco, a Ford Foundation, Fundação Lema, olha lá, todas as instituições imperialistas, e eles estão organizando aqui em Nova York, nos Estados Unidos inteiros, organizaram os ativistas de esquerda para... A gente tinha combinado de fazer uma campanha para Lula presidente, mas eles barraram essa campanha, não pode falar Lula presidente. Dizem eles que é porque se falar que a gente está fazendo campanha para Lula presidente, nós, brasileiros no exterior, seria influência estrangeira nas eleições brasileiras, eles também usam desculpa de que o Lula nem é candidato ainda, então por que a gente faria campanha pelo Lula presidente? Eles apareceram aí com uma campanha verde e amarelo, escrita Vota Brasil, em vez de falar o nome do Lula. Eles falam que ele tem esse observatório da democracia, quem fez o curso da Universidade Marxista e vê que a democracia, nesse sentido aí, não significa nada, é uma democracia burguesa que é, na verdade, uma ditadura autoritária. Então, a gente está numa briga, eu acho que todo mundo que está assistindo, que se puder escrever para esse Washington Brasil Office, eles vão ter uma reunião nesse sábado para discutir essa campanha Vota Brasil, eu acho que a gente devia inundar o e-mail deles com demandas de falar que nós queremos fazer, mobilizar pela campanha do Lula presidente, sim. Não dá para esperar a direita organizar, a terceira via organizar, para depois começar a campanha do Lula. Está todo mundo em campanha, a gente deve mobilizar, nós, o PCO, já estamos mobilizando pela campanha do Lula presidente, e é um absurdo essa instituição, esse grupo financiado pelo imperialismo, falar para todos os brasileiros ativistas nos Estados Unidos diz que eles não podem falar o nome do Lula. Então, a gente vê aí o que é, como é feita essa influência quando as pessoas recebem dinheiro do imperialismo, o negócio é bem indireto, ele não parece, eles não falam não, não pode, porque as instituições não deixaram, mas inventam desculpas e desmobilizam a população, a gente tem que mobilizar pela campanha do Lula.